O terrorismo e o extremismo violento continua sendo um dos grandes desafios para a segurança. Terroristas, grupos violentos, florescem estados frágeis e convocam homens, mulheres que acabam se afaliando a essas organizações extremistas. Essas organizações agem em áreas onde o governo não controla. E, no entanto, as instituições civis de policiamento estão tendo dificuldade de lidar com o combate a essas facções. No entanto, policiais têm dificuldade de lidar com instituições estaduais e comunidades. E, no entanto, têm piorado com o tempo. Temos mais grupos de extremismo e violência. Nós precisamos de atores do setor público para dar senso de segurança, para criar a segurança. No entanto, muitos estados têm tido vácuo na segurança. E muitos estados têm dificuldade de lidar com esse vácuo. em áreas marcadas pela proliferação dos chamados vigilantes. Nós temos visto o fim de recursos. Eles lidam com um desafio extra, que é como gerenciar esses desafios. E, apesar de terem um papel construtivo para as suas comunidades. No entanto, a violência está aumentando. Então, como está o relacionamento nesses estados africanos? Muitos têm investido muito no desenvolvimento de métodos mais eficazes, mais inclusivos, para a governança de segurança. Esses métodos têm que ser adaptados à realidade local. Pensem no policiamento entre atores estaduais, comunidades, entre outros. No entanto, esse é um ponto crucial, que muitas vezes passa por cima da importância disso. Como vamos combater o extremismo violento? A polícia não tem como agir somente com uma estratégia, uma tática, para combater extremismo violento. E nós vamos ouvir isso durante essa semana. Isso precisa estar dentro da cultura e da prática dos atores de segurança. O objetivo é fechar essa lacuna entre atores de segurança, pessoas e comunidades. Isso necessita de uma mudança profunda nos países. Principalmente naqueles que trabalham para servir a comunidade. Em particular, aqueles que são mais vulneráveis à violência. Nós não podemos deixar a violência passar a ser um ator na sociedade. No entanto, temos uma boa notícia. Instituições policiais civis podem engajar com comunidades locais. E a polícia tem usado uma abordagem para colaborar com a segurança. Isso não é necessariamente algo novo nos Estados africanos para combater terrorismo e extremismo violento. Mas, mesmo assim, os Estados africanos estão tendo dificuldade de combater o terrorismo e o extremismo violento. No entanto, nós precisamos de complementar com a polícia tradicional. Muitas vezes nós vemos o benefício de melhorar as práticas da polícia. E expandir, adaptar segurança com uma abordagem que seja de confiança e que trabalhar em colaboração entre as forças de segurança, governos locais e população. Ou seja, consolidar o benefício que é uma polícia comunitária. Nós não somos ingênuos. Nós sabemos que um policiamento comunitário é eficaz, combate ao terrorismo. A não ser que esteja dentro de uma estratégia holística, que lide com essas estratégias de ser um elemento no combate ao terrorismo. Qual o objetivo do programa? O que nós, participantes, queremos nesse programa? Nós queremos entender o papel de uma segurança feita em colaboração entre forças de segurança, oficiais do governo local e as comunidades. Precisamos entender o papel de cada um destes elementos no combate ao terrorismo. Como entender a relevância, o valor do policiamento nas comunidades? E entender que isso é um componente vital para combater o extremismo violento? Nós precisamos que os participantes entram nessa rede que é o ACSS. Nós precisamos ser profissionais dedicados para prevenir e combater o extremismo violento. Uma abordagem acadêmica, como a do nosso programa, nós recebemos um programa dividido em seis módulos, como o que nós vamos estudar hoje. E depois tem grupos que vão a fundo, onde vamos compartilhar, compartilhar e compartilhar as nossas experiências. Esse módulo tem um painel ao vivo, que tem 19 minutos para falar da segurança e uma discussão por semana. Qual é o nosso objetivo? É ter uma discussão franca. Por isso que nas nossas discussões, que vão começar com as perguntas de hoje, que irão ir para os grupos de discussões, falando de políticas e não atribuições. O que eu quero dizer disso? Comentários, intervenções, não serão identificadas por um nome ou por um país. Nós iremos compartilhar as nossas experiências e o que nós temos a ganhar com os seminários. Nós esperamos que os participantes participem das dez sessões e que participem do programa como um todo. Ao completar essas sessões, vocês irão receber um certificado. Eu gostaria de enfatizar outros pontos, pontos cruciais. Como que nós vamos falar sobre o objetivo acadêmico? Como vamos falar da abordagem do policiamento nas comunidades para combater extremismo violento? Cada sessão que vocês vão ver nos sílabos do programa acadêmico, nós damos uma apresentação e perguntas, o que vamos discutir. Também incluímos artigos que têm o principal objetivo, nos ajudam a moldar o contexto e bolsas de estudos. Os sílabos, ou seja, o programa acadêmico, tem temas para serem discutidos no seu tempo livre. Antes de cada sessão, vocês deverão ler os sílabos para poder entender melhor o que vai ser discutido na sessão plenária. Eu também espero que vocês usem esse material como recurso, mesmo depois do programa começar e concluir. Eu vou falar um pouco sobre as sessões. A sessão 1 vai começar em alguns minutos. Como combater extremismo violento? Os objetivos dos sílabos, dos palestrantes, os seus princípios, características. Nós iremos discutir os benefícios de prevenir e combater extremismo violento. Exemplos de estratégias que já existem. Na sessão número 2, nós vamos falar dos desafios nas comunidades e também nas fragilidades. O policiamento no comunitário geralmente é reconhecido como um aspecto crucial para proteger a segurança da comunidade. E mesmo assim, a adoção tem sido devagar. Estamos demorando para implementar esta. A maneira mais óbvia e básica para o policiamento da comunidade é o trabalho árduo. E precisamos de uma transformação profunda, mudanças fundamentais, que necessitam de inclusão e ouvir as vozes marginalizadas. Precisamos de boa vontade política para isso. Precisamos de comunicação entre as partes interessadas. Na sessão número 3, engajamento nas comunidades para como bater extremismo violento. Como é construir uma comunidade, encaixa num planejamento nacional? Países africanos que têm incorporado atores locais nos programas de policiamento para prevenir e combater extremismo violento. Divisões locais, nacionais, que estão divididas também em atores de segurança. Na sessão número 4, também é crucial. Vamos falar de uma abordagem de gênero nas comunidades para combater extremismo violento. Nós teremos dois palestrantes para falar sobre isso. Vamos falar de uma abordagem estratégica para combater extremismo violento. Vamos dar exemplos de promessas. E também vamos falar de engajamento nas comunidades para combater extremismo violento. Nós vamos falar em tentar entender a implicação das questões de gênero. Vamos falar do valor que uma mulher traz no combate ao terrorismo. Na sessão número 5, vamos falar de como reintegrar soldados nessa luta contra o terrorismo. Nós vamos ter dois palestrantes que vão identificar os principais princípios para integração. Temos vantagens de atores governamentais e não governamentais para fazer programas de reintegração. Finalmente, sessão número 6, é um estudo de caso. Como quebrar o ciclo de violência? Vamos falar do exemplo no Quênia. Nós temos um palestrante que foi engajado nesse caso e ele irá discluir fatores nas estratégias de combate ao terrorismo. Vamos falar do que aconteceu depois dos ataques de Shabbat. Vamos falar das mudanças organizacionais nos setores de segurança. Vamos falar dos benefícios de uma mudança nessa abordagem para combater extremismo violento. Para concluir, antes de passarmos para a sessão plenária, onde vamos ouvir excelentes palestrantes, por favor, novamente, eu peço para vocês lerem os sílabos, o programa acadêmico. Leia tudo. Como o Idris falou, passe um tempo pensando nas discussões, no que vamos perguntar, o que vamos responder. Leve em consideração a sua experiência. Pense o que vocês poderão discutir nos grupos de debate. Discutam em grupo. Eu sei que vocês sabem. Nós aprendemos sempre uns com os outros. Aprendemos com participantes. Temos vários países representados aqui. Esses grupos de discussão serão a partir do que foi lido, no que foi debatido, como o Idris já falou. É neste momento que vamos compartilhar nossa experiência. É onde compartilhamos práticas e lições entre nós. Com isso, eu termino o programa de revisão. Se tiverem perguntas, nós vamos apresentá-los nos grupos de discussão. Então, agora passamos para a sessão plenária. Temos dois palestrantes, abordagens a policionamento das comunidades e a luta contra o extremismo violento. Faz um complemento importante aos esforços tradicionais militares. E as práticas tradicionais não envolvem tanta consultoria com a polícia. E nem sempre levam em conta as preocupações da comunidade. Acredita-se que deveria dar prioridade sobre essa tarefa difícil de ter a confiança da comunidade. E as limitações desses métodos têm salientado a importância do apoio da comunidade local para combater o extremismo violento e o terrorismo. Em outras palavras, as comunidades têm de se envolver. Não deveriam ser somente objetos passivos da implementação da lei. E a lógica é muito simples. Em muitos contextos de pouca confiança, onde não se integra as comunidades, onde as agências têm pouca credibilidade e legitimidade, a capacidade desses atores de identificar, de abordar as questões de segurança são minados. Ao contrário, quando os atores adotam as abordagens de orientação da comunidade, de apoio por parte da comunidade, temos verificado que os seus esforços têm um impacto positivo. Naturalmente, não é um tamanho que se aplica a todas as questões da mesma maneira. Cada contexto tem suas características próprias e as suas expectativas realísticas quanto ao que possamos conseguir, especialmente no sentido da luta contra o terrorismo. E a comunidade, o policiamento de comunidade, não serve como paniceia para tudo, mas serve como um recurso útil. E as comunidades se envolvem na formulação e implementação de uma estratégia importante. É por isso que distinguimos e trazemos especialistas para falar sobre esse tipo de policiamento, para falar sobre os benefícios e examinar as estratégias que existem para a implementação do policiamento de comunidade e as abordagens para lutar contra o extremismo. Primeiro, para o Sr. Tchefilis, que é atualmente a diretora executiva do Kenyon Community Support Center. É praticante local na luta contra a violência extremista, projetando métodos de erguer capacidades locais da sociedade civil. Ela explica o papel importante do case building de Kenyon. E ela teve um papel crucial no esboço de estratégia nacional. Ela também participa do Fórum Global de Contraterrorismo, em que ela tem compartilhado com sua perspectiva, também temos o doutor Odraco, que é professor do Centro de Estudos Estratégicos aqui. E antes de trabalhar aqui, ele serviu como ministro de Segurança de Burkina Faso, de 2008 a 2011, onde ele iniciou e desenvolveu uma estratégia de segurança para seu país e operacionalizou o conceito de policiamento por parte da comunidade na gestão de medidas de segurança. Ele foi parlamentar em Burkina Faso também e no parlamento de Equasso. Vamos começar com a filas. A filas, dentro de uns cinco minutos, ou no espaço de cinco minutos, poderia nos explicar o que é comunidade, definir o que é comunidade, as suas características básicas, a sua função básica. Boa tarde, boa tarde aqui em Kenyon. Eu queria primeiro agradecer ao senhor por organizar essa reunião e por nos juntar todos, nos unir todos para compartilhar as nossas experiências. Olá, meu nome é Filos Noema, eu sou diretora do centro aqui, nós estamos em Kenyon, no oeste do país. Para nós, o policiamento de comunidade é vital para apoiar a nossa segurança. É visto e praticado esse tipo de policiamento como uma estratégia para aumentar a participação por parte da cidadania em nossa segurança. O policiamento de comunidade não é nada novo. Nós temos praticado isso já faz muito tempo. A Kenyon tem uma história de brutalidade policial. Uma situação em que a polícia sempre serviu os interesses do Estado, de políticos. e experimentamos conflitos locais, a presença de pequenas armas locais e conflitos com países como Somália. Experiência aqui com bastante violações de direitos humanos. Portanto, o policiamento de comunidade, temos tido essa experiência desde 1990, desde então as comunidades exigiram seu envolvimento, mas não aconteceu, na verdade, até 2002, quando tivemos um novo governo. E um dos fundamentos desse governo era esse tipo de desenvolvimento, eram as reformas policiais. E desde então, de 2002, a Kenyon tem instituído diversos tipos de policiamento novo. E esse policiamento de comunidade é baseado muito no consentimento. O serviço policial serve como unidade, unidade em uma extensão do povo. O povo paga impostos, afinal das contas, para o seu policiamento. E não deveria servir como uma força opressiva. O policiamento de comunidade é baseado no princípio da polícia, força policial, trabalhar de forma unida com o povo, e servir e trabalhar conjuntamente com as comunidades que a servem. E satisfazer as prioridades da comunidade, não do Estado. E é com isso que temos trabalhado ao longo desses anos. Fazer com que a polícia sirva o povo. e nós vemos isso como uma parceria entre os serviços policiais nacionais e as comunidades locais. Aqui a polícia, nós temos a nacional do governo, perdão, e as estações de polícia estão localizadas em toda, situadas através do país. As nossas experiências de policiamento comunitário existem muito no norte do país, onde tem havido muito problema de marginalização. Muito obrigado. Não está a transmitir o som. A senhora está em modo... Ah, perdão. Muito obrigado. O processo de engajamento é um componente crucial de qualquer esforço desse de policiamento comunitário. O engajamento não é somente organizar uma reunião com membros da comunidade. É um processo complexo que exige sensitividade. e temos o engajamento de político e achamos essa área de política no contexto de Quênia. Muitas questões surgem. Por quê? E com quem? E como deveria haver esse engajamento entre, obviamente, as comunidades e os agentes de segurança? Felice? Eu espero que possam me ouvir bem. Sim, sim, senhora. Eu gostaria de dizer que a polícia a polícia comunitária foi estabelecida para lidar com as preocupações da comunidade. Há vários crimes a sequestros, roubo e em 2011 começamos a ter esse problema de atentados terroristas e tornou-se muito importante que o policiamento comunitário lidasse com isso. Inicialmente foram abordados por pessoas que lá moravam nas comunidades e muitos que viviam nas próprias comunidades envolvidas nesses crimes. E num primeiro momento as pessoas nem podiam ir as estações de polícia fazer denúncia mas depois aprendemos que não é só proteger a comunidade com o governo nacional tinha que ser localizado e impulsionado pelos governos locais e para isso funcionar bem o papel da mulher é importantíssimo é crucial porque são as mulheres que aportam muita informação especialmente nas comunidades pequenas temos que incluir as mulheres e os jovens e as pessoas com deficiências físicas também tem um papel importante em compartilhar informação nossa constituição então presta informação sobre as orientações para o policiamento comunitário faz parte do nosso marco jurídico e assegura obrigação que aconteça mas e às vezes não funciona bem funciona melhor em algumas áreas e não tão bem em outras e depende da estação policial em muitas comunidades são mobilizadas para participar e outras nem tanto em muitos casos o povo não confia no governo não querem ser forçados a ser informantes não querem ter essa não gostam dessa ideia de espionar um no outro mas muitos são impulsionados pela necessidade de suas comunidades e a polícia não pode impor essas funções sobre as pessoas e as suas próprias exigências muitas vezes são exigências que as pessoas forneçam informação a estrutura é que funciona assim é que as próprias comunidades formam as suas entidades de informação e quando reúnem nas estações de polícia os membros civis precisam ser os diretores do fórum de policiamento comunitário e o oficial policial se torna o co-diretor co-diretor os oficiais encarregados de diligência daquela comissão e precisam reunir uma vez por mês e receber feedback da polícia compartilhar informação assim e assim compartilhamos informação até que ponto serve mas o que observamos na realidade na prática é que a polícia só utiliza essas estruturas para utilizar a informação e isso aumenta infelizmente na Quênia nós temos trabalhado com policiais e comunidade para lutar contra o terrorismo nós temos muitos infelizmente tivemos policiais que foram presos presos por serem aliados infelizmente nós dependemos da boa vontade dos policiais nas delegacias como vamos fazer com que os policiais mais antigos se certifiquem que os policiais mais novatos não se tornem afiliados a organizações terroristas nós precisamos que a polícia receba informações da população no entanto novamente no Quênia a polícia tem seus recursos e nós precisamos da boa vontade das comunidades isso é uma dinâmica muito interessante porque infelizmente o governo não está dando recursos necessários para fazer com que a polícia trabalhe e as pessoas não sem ter confiança nas delegacias de polícia isso infelizmente não é interesse do Estado obrigada 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 o Filiz você tem razão uma abordagem local para prevenir a terrorismo nas comunidades nós precisamos de uma abordagem nas comunidades para ter sucesso nós vimos o envolvimento a confiança e o apoio de mulheres locais na comunidade para implementar policionamento precisamos saber como isso será ser feito como fazer isso com eficácia esse ponto é importante precisamos garantir que as comunidades tenham como implementar essas medidas para combate ao terrorismo isso precisa ter uma eficácia dentro do contexto agradeço agradeço mas como o senhor sabe o Quínio é uma nação que está desde 2016 combatendo o extremismo violento nossa estratégia abriu as portas para planos de ação esses planos de ação essas organizações no Quínio tem uma abordagem para todos com a oportunidade do governo nacional comunidades para identificar os pontos para radicalização cada país conseguiu ter uma oportunidade de ser parte de um plano de ação nós vimos como liderar e mobilizar todo o setor para que todos na comunidade líderes comunitários e líderes nacionais locais possam trabalhar juntos para refletir o que é uma ameaça terrorista o que isso significa para cada um e assim nós podemos falar com o governo para lidar com algum dos fatores propulsores desse terrorismo esse é um exemplo do Quênia que hoje é um plano de ação onde nós temos oportunidade de nos encontrar a cada três meses num comitê de inteligência onde temos membros da sociedade civil e juntos nós refletimos em como reduzir este problema nós compartilhamos esse problema com centros de combate ao terrorismo sendo assim nós pudemos reduzir a ameaça de terrorismo nos nossos países hoje vocês podem perceber que no Quênia nós estamos temos a comunidade como centro para prevenção isso ainda é um trabalho em progresso mas nós estamos trabalhando de acordo com esse modelo a polícia tem um papel importante porque muitos policiais são parte da comunidade eles entendem a comunidade entendem o comportamento dos membros da comunidade e sendo assim eles sabem qual será a melhor ação a ser tomada na minha opinião isso é uma coisa boa e eu estou ansiosa para compartilhar a minha experiência com todos vocês obrigado Filius obrigado por enfatizar na ideia de terrorismo e na ameaça que o terrorismo é para as comunidades e para a sociedade não é uma ameaça somente para o estado é uma ameaça para as comunidades também isso vai tanto do nível nacional para o nível local nós temos que falar mais sobre isso na sessão 3 Filius talvez isso possa parecer óbvio mas conte para nós por que isso é importante por que indivíduos em comunidades não confiam na segurança por que isso é tão importante pode resumir isso para nós no Kine nós temos muitos exemplos do impacto que o país teve devido a falta de confiança da polícia que as comunidades tem na polícia a comunidade sofre muito toda vez que teve um ataque nesse país eu trabalho no nível da comunidade e nós sabemos que famílias acabam sofrendo economicamente e emocionalmente porque as pessoas sentem que sua privacidade está sendo violada e quando falamos com a segurança do estado e a comunidade quando fazemos assim no nível da comunidade as pessoas sentem como se fosse parte de uma democracia que pode andar com liberdade as comunidades são participantes ativas não são apenas não apenas se beneficiam com isso infelizmente são eles que sofrem sem as comunidades nós não vamos ganhar a guerra contra o terrorismo porque a comunidade é a melhor defesa contra o terrorismo eles entendem eles têm filhos eles veem jovens sendo recrutados desculpe a a Phyllis congelou congelou a imagem e o som da Phyllis desculpe estamos tendo problemas de conexão perdemos a Phyllis talvez melhorar o áudio o áudio seria desligar a câmera de vídeo conseguimos ouvir a Phyllis é muito importante que as pessoas se sentem seguras muitas comunidades perderam pessoas devido ao terrorismo uma família sente dor para sempre muitos não sabem de seus parentes as pessoas simplesmente desaparecem alguns foram presos por oficiais é muito importante para que as pessoas sejam um ponto chave um centro sendo assim garantir a segurança estadual isso é muito importante comunicação tem que ser aberta as pessoas tem que ser vistas como um ponto central muito obrigado Phyllis nós vamos falar agora sobre estratégias o que precisamos fazer para que traduzir o que se passa na comunidade para o policiamento Phyllis Phyllis problemas tecnológicos Phyllis que estratégias existem para traduzir esse impacto existem muitas iniciativas hoje no Quênia cada local é diferente no entanto as comunidades tem direito à proteção tem direito à segurança e também tem direito à proteção dos direitos humanos a nossa constituição garante segurança do cidadão nós temos mobilizações das comunidades infelizmente isso não está funcionando em muitas aéreas no entanto as populações precisam de proteção população tem que ser a prioridade as pessoas precisam ter acesso à informação isso está acontecendo em algumas áreas do Quênia muitas vezes a polícia vê a polícia chegando e se sente um pouco receoso nós precisamos de prestação de contas infelizmente isso ainda é um desafio no Quênia as iniciativas existem nós precisamos interpretar a lei e saber o que isso significa em algumas áreas em particular áreas rurais as pessoas precisam ver o valor para que a polícia possa apreciar o serviço direito à informação isso tem que ser feito a comunidade precisa ser um parceiro ativo as pessoas precisam estar dispostas a participar muito obrigado obrigado Phyllis a Phyllis falou dos pontos principais do policiamento e os princípios chaves do policiamento principal deveriam engajar mobilizar formar parcerias e servir como exemplos de atores responder às preocupações da comunidade responder e respeitar os direitos da comunidade e também se responsabilizar por suas ações e os resultados o engajamento do setor de segurança é importante deveria ser inclusivo e deveria se estender a todas as comunidades e e servir a todos os setores também a a um nível de base com isso nós vamos a nosso segundo palestrante o doutor Drago Emil com base em sua experiência até que ponto que o policiamento possa contribuir à prevenção do extremismo e terrorismo eu gostaria agradecer ao centro a união africana e o ACSS por por essa oportunidade de falar sobre o setor de segurança da África e falar sobre um assunto de muita relevância que é a participação da comunidade o papel da comunidade no policiamento a filas nos descreveu um contexto muito importante e falou sobre abordagens ao policiamento comunitário e como podemos utilizá-lo para lutar contra a violência extremista e o terrorismo e eu também vou tentar acompanhar e compartilhar alguns dos meus pensamentos algumas das minhas experiências nessa área e talvez contribuir a esse diálogo no sentido de como podemos utilizar esse tipo de policiamento por favor se o senhor pode pôr o seu microfone em mudo quem tiver sorry no problem donc merci donc je disais que je vais pas répéter ce que Phyllis a si bien dit je vais pas aussi partager l'expérience de Burkina comme vous l'avez compris mais c'est sûr qu'avec les expériences qu'on va et sûrement partager et nous allons pouvoir sortir grandis de ces séminaires donc je vais renforcer ces propos à certains endroits et je dirais d'ailleurs que la police de proximité comme elle a si bien dit c'est d'abord se définit d'abord comme étant un modèle de gestion de la sécurité un modèle de gestion de la sécurité qui est axé sur la participation de la communauté parce que en Afrique donc on avait essentiellement des polices de force de sécurité publique beaucoup plus réactives et repressives de force de police qui était mobilisée pour les missions de maintien de l'ordre une police qui était beaucoup plus maintenant nous allons donc essayer de faire cette transition et aller vers une police donc plus préventive une police plus anticipatrice et qui reproduit la sécurité avec les communautés donc là-dessus je crois que la police de proximité ne peut être que l'approche la plus appropriée pour pouvoir donc lutter contre tous les défis sécuritaires et donc pour revenir à ta question je dirais que la police de proximité et dans ses contributions comme je l'ai dit comme c'est un modèle axé sur la gestion de la sécurité publique avec la communauté pour moi donc elle ne peut qu'être l'outil idéal et l'outil donc idoine pour la réduction des crimes et aussi pouvoir rélever les défis sécuritaires alors ce qui concerne l'extrémisme violent la police de proximité à mon avis est un outil qui permettra d'abord d'enraciner et d'enculquer les valeurs de respect des droits de l'homme et de l'état de l'homme para que tenhamos os ideais do do direito ancorados em nossa abordagem em muitos países africanos temos casos em que o respeito dos direitos humanos do estado de direito continuam como desafios e a policiamento de comunidade nos ajudam a garantir que esses princípios sejam embutidos em nossas abordagens isso melhora também a percepção das forças de segurança ou a percepção por parte do público e para que isso seja eficaz precisam ter a confiança do público e uma boa percepção por parte do público isso então vai facilitar a interação entre as forças de segurança e a população e essa então é outra maneira de desempenhar em um bom papel a comunicação como o senhor sabe às vezes tem o seu lado negativo no sentido de comunicação e nós podemos superar esse desafio através do policiamento comunitário isso pode também fortalecer a resiliência a nível das nossas populações o ponto final que eu tenho a enfatizar é que esse sistema pode melhorar a conscientização por parte da comunidade para que tenham um melhor entendimento das forças de segurança devido aos nossos valores culturais muitas vezes não necessariamente os nossos cidadãos entendem o papel da polícia ou da submissão da polícia são esses alguns aspectos que eu queria enfatizar os aspectos positivos que o policiamento comunitário possa contribuir à luta contra o terrorismo e o extremismo violento parece que há nesse sentido respeito pelo Estado direito e como podemos reduzir esse problema de minamento do Estado de Direito então Emílio isso com base no que o senhor disse quais conhecimentos e capacidades que a polícia precisa para ser eficaz ajudar a combater esses problemas muito obrigado sim como eu expliquei acho que o primeiro valor seria o respeito aos direitos humanos e o direito ao Estado de Direito são dois grandes valores e acho que seria também o objetivo do policiamento comunitário poder servir e proteger a comunidade o papel do jandar jandar é o respeito dos direitos humanos mas infelizmente as nossas forças de segurança e defesa em muitos nossos países quando se tem por exemplo uma missão de segurança uma operação em uma aldeia pode ser uma operação normal contudo essas forças de segurança e defesa inicialmente foram capacitados com a ideia de defender o Estado e defender a segurança nacional o Estado o governo e muitas vezes isso é feito ao esquecer o povo que deveriam proteger e as comunidades acredito que o policiamento eficaz da comunidade fortaleceria a parceria com o povo e também precisamos ver ao nível do governo qual o etos a ética da segurança e das forças policiais se todos esses esforços forem desdobrados para alcançar uma situação de paz e segurança dentro de uma nação nesse caso precisamos ver quais são os fatores fundamentais a serem implementados eu disse governança estado de direito são esses os pré-requisitos para implementar antes que tenhamos um policiamento eficaz nas comunidades um exemplo é esse de alguns algumas pessoas que têm deixado de cometer os seus crimes e têm se reformado são casos que ilustram esse fenômeno as pessoas arrependidas de seus crimes dizem que eu não tinha dinheiro para pagar o juiz era um sistema inteiramente corrupto foram alguns motivos pelos terroristas se reformarem outro estava envolvido numa greve al-qaeda e ele se arrependeu e se reformou quando ele disse que ele escutou a Mujarro e ele disse quando eu ouvi falar sobre sua abordagem à justiça integração da polícia com a população eu me convenci outro estudo da unidp que foi realizado no país da fila em quênia também em nigéria na somália e havia mais ou menos 500 entrevistas com hegeidistas 75% desses casos o elemento que engatilhou ou que causou a ser recrutado no jihad era algum ato provocado pelo Estado um membro da família que foi preso ou que foi agredido foi isso que os causou a se integrar ao jihad nós precisamos ver isso também que infelizmente infelizmente em África a reputação das nossas forças de segurança e defesa não são positivas eles têm reputação de violência de árbitro de violência em Burkina Faso temos uma organização de sociedade civil a Associação Nacional para a Luta contra o Terrorismo e cada ano essa associação publica um índice sobre a percepção pública sobre corrupção em Burkina Faso posso dizer que cada ano no topo da lista está lá as forças de defesa pública como a entidade mais corrupta do país precisamos corrigir essa percepção reinstalar a confiança pública e sob o pretexto de lutar contra o terrorismo muitas vezes essas forças de defesa e segurança fazem atividades extrajudiciais sob o pretexto de lutar contra o terrorismo na Nigéria já registramos SAS por exemplo essa brigada antiterrorismo em muitos casos eles cometem roubos eles estão a registrar tortura corrupção atos de violação de direitos humanos em muitos países nós verificamos que essas forças de defesa e segurança implementam a lei e tem essas mesmas atitudes isso me leva de volta então a esses princípios esses princípios básicos de direitos humanos e ética profissional integridade justiça imparcialidade são todos esses fatores que precisam ser implementados há também uns riscos inerentes com que lidam ou que precisam ser conscientizados essas forças quando aplicam essas abordagens de segurança para não estigmatizar as comunidades e as suas relações com a comunidade o senhor poderia falar um pouco mais sobre esse fenômeno com base em sua experiência sim muito obrigado é extremamente importante falar sobre o vínculo entre policiamento da comunidade e serviços de inteligência e vou dizer que o policiamento nas comunidades é uma interação entre dois sistemas mas são sistemas complementares e isso eu falo a partir da minha é a proteção de fontes de inteligência existirem medidas já implementadas isso iria evitar esses problemas porque a polícia serve para proteger o cidadão infelizmente a polícia muitas vezes pode ser estigmatizada sendo assim poderão ser sujeitos a vendetas e revanches no caso de Burkina Faso muitos membros da comunidade que são parte da polícia em algumas dessas iniciativas muitas vezes eles pagam um preço alto que pode custar até a vida de uma pessoa ou seja se implementar o policiamento das comunidades nós temos que garantir que esses grupos não serão estigmatizados e garantir que as pessoas serão protegidas para que não sejam sujeitos a revanche nós ouvimos princípios características da polícia na comunidade e a importância de melhorar a percepção da polícia nos setores de segurança e como o público dá apoio para combater o terrorismo e como esses atores funcionam então a confiança do povo é muito importante nós ouvimos isso muitas vezes durante essa apresentação todos os membros da comunidade tem que se esforçar para lidar com preocupações e ter um diálogo com atores da segurança precisamos considerar levar em consideração os riscos que a polícia tem na comunidade inteligência a comunidade tem que ser complementar um tem que dar apoio ao outro policiamento das comunidades pode compartilhar informação mas precisamos identificar porque ajuda a identificar e dar prioridade para em como se tem que ser agilado pessoas sem não nem 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 nem